Vai ser enterrado nesta sexta-feira o corpo do padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, esse que aparece na imagem, que estava desaparecido desde a última terça-feira. O corpo foi localizado em um barranco próximo ao local onde o carro foi encontrado, às margens da BR-116, em Miradouro. Esse é o carro, né? O paroco é natural de Conceição de Ipanema e foi ordenado sacerdote pela diocese de Caratinga. O delegado Gleidson Souza, ele está conduzindo as investigações e vai falar sobre o caso. Imediatamente compareceu no local aqui com os agentes da Polícia Civil. Iniciamos as investigações, onde verificamos que um veículo foi abandonado aqui na cidade de Miradouro, que pertencia ao padre, e que esse veículo teria saído da cidade de Ferredouro na terça-feira, por volta de 10h30, com destinação a São Francisco do Glória, sendo visto pela última vez às 11h45. A gente iniciou as investigações, alguns levantamentos, e durante as diligências tomamos conhecimento que populares encontraram o corpo aqui, próximo de onde o veículo estava encontrado. A perícia compareceu no local, onde, a princípio, verificou indícios de suicídio, que será confirmado após o laudo, após o exame microscópico. E as investigações, agora, estão em andamento para desvelar eventual motivação do suicídio, ou, eventualmente, outro delito que venha se descortinar com o exame microscópico.